A carga tributária é muito pesada sobre o setor produtivo. O que é preciso fazer para que a relação fique menos pesada, menos dura? O que é possível acontecer para que se reduza essa carga tributária e que isso consiga mais competitividade e maior produtividade? A carga tributária, de fato, é um dos temas que mais interferem na produtividade e na competitividade da economia brasileira. O Brasil, reconhecidamente, tem uma carga tributária elevada e complexa. Eu acho que esse é um dos pontos principais, uma das agendas principais de trabalho para a melhoria da produtividade da economia como um todo. Por trás da carga tributária tem a questão fiscal e a questão dos gastos públicos. Então, hoje é muito difícil pensarmos em redução da carga tributária enquanto nós não primeiros equacionarmos a questão dos gastos públicos. É preciso reverter a tendência de aumento de gastos e a reforma da Previdência é uma prioridade justamente porque ela ataca exatamente esse ponto. Ela reequilibra a dinâmica dos gastos públicos e gradativamente vai permitindo mais espaço para investimento, por um lado, e uma gradativa redução da carga tributária. Ao mesmo tempo, é possível trabalhar na complexidade da carga tributária, ou na forma das pessoas pagarem impostos, das empresas pagarem impostos. Hoje, o Brasil gasta muitas horas, muito tempo para cumprir as chamadas obrigações acessórias, tanto para atributos federais, estaduais e municipais. Acho que o trabalho que tem que ser feito do lado da produtividade é buscar reformas, ajustes que levem à redução da complexidade da carga tributária. Nós estamos trabalhando no governo federal numa proposta de reforma tributária. A Secretaria Especial da Receita trabalha numa proposta. Existe uma proposta mais ampla, já em termitação no Congresso. Esse debate é absolutamente importante. Mas, para além da reforma, tem a questão da simplificação das obrigações acessórias, da forma de pagar imposto, que é uma agenda que temos que trabalhar também. TICs é o pilar da economia digital. Você não tem uma economia digital sem TICs forte. Como é que o governo entende o papel das TICs nessa nova jornada que o mundo está entrando? É um papel fundamental. A inovação, a digitalização da economia é uma das nossas prioridades. E não por outra razão que nas nossas mesas executivas, que são as mesas que reúnem o setor privado junto com o setor público para a busca de soluções, o setor de TICs foi um dos primeiros a participar desse projeto. Nós temos uma lista de temas que são possíveis de serem trabalhados, juntamente com as associações, com as empresas. E nós estamos trabalhando ali porque nós entendemos que o investimento em tecnologia, o investimento em comunicação, o investimento em conectividade, é importante para desenvolver a modernização da economia brasileira.